Hum, 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 hum Difícil é entender que isso tudo vai passar Espelho meu, acho que a gente precisa conversar Me diz o que que tem aí sem ser confusão Há algo além do medo, escondido em cada intenção Esperança de criança, temperança amansador Calmaria em meia tempestade, silêncio na cidade E no coração de quem buscou transformação Nem tudo como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia Transformador, transformador Em toda forma que houver de amor Transformador 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 Em toda forma que houver de amor Transformador Transforma a dor em toda forma que houver de amor Difícil é entender que isso tudo vai passar Espelho meu, acho que a gente precisa conversar Me diz o que que tem aí sem ser confusão Há algo além do medo, escondido em cada intenção Esperança de criança, temperança amansador Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade E no coração de quem buscou transformação Nem tudo como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia Transforma a dor Transforma a dor Em toda forma que houver de amor Transforma a dor 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 A dor, transforma a dor Em toda forma que houver de amor